Não vou comentar o Magic, senão eu já tô gigante. Reporta, galera. Reporta essa vagabunda, mano. Isso aí estraga o jogo da gente, pô. Tomara que não esteja aqui, velho, pelo amor de Deus. Mano, na moral, eu queria encontrar esses molequinhos da VK um dia num campeonato presencial no trem só pra perguntar, mano, vocês acham que vocês são alguma coisa, velho, além de uns bosta, mano? É, não dá pra ver. Deve matar 30 partidas, velho. Entra no game, galera, reporta. Eles davam dano de não sei o que lá e tal, dano pro jogo em si, entendeu? Pra eles... Caiu, os cara caiu aí, ô... Caiu, é. Ai, p***! Ué, já caiu, p***. Tomei de doce na lata, caraca. Tem mais a gente. Tem mais aí dentro da esquerda aí, ó. Dentro da esquerda aí mesmo. Dentro, galera. Dentro do prédio. Dentro do nosso prédio. Dentro do nosso prédio. Vamos limpar o nosso prédio primeiro. Vamos limpar o nosso prédio primeiro. Foca em limpar o prédio. Tem aí, tem na direita. Tô com pouca bala 5-5-6, velho. Limpa aí, Kevin. Com vez, eu tô com 5-5-6, velho. Com vez, eu tô com 5-5-6, velho. Tô aqui. Deitou um. Tava de ump. Tem outra ainda. Tá fora de cara? Onde que esse cara tá? Achei. Vou jogar mais não. O cara falou que não vai jogar mais não só porque eu matei ele. Ai, eu tinha deitado um cara ali. Enemies ahead. Eu vou ruxar nele aqui, mano. Ih, tomei do outro lado. Que isso? Pasque, pasque, pasque. Pasque, pasque. Que isso, que isso, que isso? Nossa, pera, nossa, pera. Nossa, pera, nossa, pera. Tá em cima, vespa, não? Tô embaixo. Tô embaixo da puta. Porra. Um vez tu tá caído, um vez tu tá caído. Um vez. Não, 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 já não, já não, já não, já não, já não, já não. Ai! A mãe vai atrás de mim de novo, velho. Da onde vocês tão tomando, gente? Da onde vocês tão tomando, gente? Tem o kit não, tem o kit não. De onde vocês tão tomando? De onde vocês tão tomando? De onde vocês tão tomando? Hum, boiola. Ó. Ó, 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 barbarqueiro. Sabe quê que vocês tão fazendo? Dando prêmio pra, pra quem não tá jogando limpo. Só. olha o cara você bota um prêmio de 100 mil reais você acha que vai todo mundo jogar ali lógico isso é o que eu falei eu nunca vi um prêmio desse valor ser feito pela internet eu achei ridículo isso ai viu o vespa eu achei ridículo isso ai não ser presencial eu tava animadão presencial falei pô ali você vai ver realmente que é os caras bons que jogam mesmo e tal é porque eu não é porque eu não gravei a segunda partida você tem que ver a varada atrás da parede da casa que eu tomei foi do baraca não foi do baraca não eu não matei o vespa eu não matei o vespa no campo não não eu to falando agora também foi tipo aqui dentro do baraca parecido o baraca rilando atrás da casa eita caramba só que eu não vou citar nomes de ninguém não derrubou ele ah mas derrubou o helicóptero alguém tem 5x do meio eu to pegando nos loot dos caras eu também to pegando que meu loot ta bom não é eu pedi o video e ele mandou é eu to ligado eu to ligado ele mandou também o que que você acha ah vei não sei vei pelo video parece ser cagadona mesmo ta ligado parece é isso que eu ia falar porque eu não sei julgar muito isso não mas pelo video parece que foi super cagada mas nossa mas que foi muito esquisito na hora que eu vi na live eu nem acreditei vei não também não a bala daquela é 1 para 1 milhão vei ah não galera não e cê deu tanta sorte e cê deu tanta sorte que cê colocou na câmera bem na hora vei do tiro vei em cima vei mas tem aquele bagulho que eu te falei né vei que é foda também é eu tava rindo do caveira né que vocês deixaram ele pra morrer não o caveira foi engraçado ai eu peguei na câmera do cara vei ai eu não consigo pular to preso ah ta sei quem é esse tem uns cara que joga fino mesmo da pra saber mas tem uns negoces que eu vou tipo tocar vei mano se fosse presencial ia ser perfeito mas sabe o que o cara pode fazer tipo assim o cara pode pegar tipo um um hackzinho dele te varar esses trem ele vai pegar um hack onde ele consegue saber toda a posição de todo mundo é pô ele bota só um trem simples dá uma disfarçadinha tá sempre cravado na galera entendeu isso é o esquema W aqui W aqui W aqui olha o que lá da montanha ai eu concordo com você Vestia eu acho que é isso ai mesmo vei o caveira o caveira passando voado de 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 moto com o Drote o inimigo está em frente o spray no caveira meu amigo foi um tiro bem a la Whisky e Whisky tá aqui tá aqui comigo tá aqui comigo tá aqui comigo tá aqui comigo tá na frente do baraca ó nossa eu tô 200 metros de cerca cadê o baraca? tem mais mais um lá tem mais tem mais não outra lá é que eu não vou dar uma pena cala 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 豪 joga Duas quilminhas. Filho da puta, mano. Eu vou ser seu bote de merda. Matar esse bote. Nossa, bote de bosta. Roubou duas quilminhas. Lixo. Ai, se foder, mano. Os caras ficaram parados no aberto na minha frente e eu no cobre. Aí deu de bandeja, né, mano? Aí entregou, tu sabe. O outro parou o carro lá na árvore. Lá tirou o cobre dos malucos. Ele parou o carro na árvore e os caras ficaram sem cobre. Eita, caralho. É, o cara jogou o carro na árvore. Sobe a montanha, sobe a montanha. O cara ficou parado. Eu vi que o botão de bateria aqui no iPad, eu apertei sem cobre. Tem que deixar ela apoiada aqui, senão... Aí fode, né, mano? Tipo, às vezes eu gosto de abrir meu cu e enfiar meu pau no meu cu, porra. É isso que eu gosto. É só isso que eu gosto. Eu gosto de enfiar o pau no cu, porra. É isso que eu gosto, caralho. Olha isso aqui! Que porra era essa aqui? Ai! É sério que eu ouvi isso. Tá medo da rir? Ô, ô, ô. A caveira tá nas drogas. Ô, Vespa. Oi. Você não tem Discord, não, mano? Alguém te chamou aqui? Beleza. Eu chamei porque é pau no cu. Caralho! 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 Vai sair. É não, agora vai sair um monte de vídeo assim, tá? Vai sair um monte de vídeo. Vespa e caveira tretam. Ô, Skipim! Ô, ô, ô! Ô, Skipim! Cala a sua boca! Porque antes de entrar nessa desgraça aqui, mano, eu entrar na live do Baraka, quem que eu escuto falar de mim? A desgraça do Skipim! Esse filho da puta só fica falando mal dos outros, viado! Ô, viado! Tomar nas minhas orbas, viado! Beleza, então. Você acabou de acordar? Não, acabei de chegar. Eu vi uma cerveja. Acabei de chegar na rua, mano. Tava na hora já de dar uma saída também, dar uma despejada. Ih, o Kevin caiu. Não, tô aqui, tô aqui. 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, 10. 11 horas da noite vai ser 15 pra... 15 pra volta da noite. Ah, eu esqueci que você tá indo pro planeta. E aí, Vespúdio, como é que dá as coisas? A tabela vai sair hoje? Não sei, velho. Eu tô analisando alguns times ainda. Ah, eu vi um vídeo com o... BRK, olha, né? É, só pra avisar, cara. Mas ele já mandou a gravação dele pra mim. Só pra avisar a galera que a BRK foi... Ela foi eliminada do campeonato só por causa de hack. Bom, né? Não foi por outra coisa, não. É que eu vi lá, mano. Mas ela já tá com tempo já pra fazer... Bagulho, é as lives? Tá, vai começar agora. Eu vou montar o... Eu vou montar o... Paraca, é esperto demais, velho. Olha, olha. Ele começou ele. Aí ele montou pro Dros... Depois vem o Pai... Vai montando de pouquinho a pouquinho a casa testa. A casa gamer, viado. Vocês vão ver se não, viado. Não vai montar... Eu vou fazer isso também, velho. É com a minha filha, tô... Tô com a minha filha. É, cresci mais um pouquinho. Comigo, comigo, comigo. Vocês devem ter ficado sabendo. Do Call of Duty... Tá atrás, né, velho? Vi, vi, velho. Mas não tem dato. Eu achei mó doido, velho. Não, não tem dato. Mas tá... Já só vim de play, pô. Esse meio vai sair uma beta fechada, certeza. Quem eu tô? Quer me chupar minha pôlia? Caralho. Você sabia que... Você sabia que o Vespa colocou o nome Vespa? Porque é a Vespa ataca com a bunda, né? Ah, entendi. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. É o veneno da picada. Ataca com o bumbum. O Vespa ataca com a bunda. Ai, cabelo. Agora o Vespa tá jogando no iPad agora também. Mano, é o quê? Tá jogando no iPad, Vespa? E aí? O Vespa tá ganhando 8 mil reais por mês? É, porra. E aí, Vespa, como é que tá? Conseguiu jogar? Enemies ahead! Tô não, velho. Tô apanhando demais. DJ as mãos e dá glória a Deus.